Uma advogada bem conhecida é acusada de planejar a morte do próprio noivo. Esse crime aconteceu há quatro anos. Amanhã, Sandra Becker vai sentar no banco dos réus. O julgamento vai ser aqui, no Tribunal do Júri de Curitiba. O autor do crime era cliente e amante da advogada. Ele também vai ser julgado. O Balanço Geral obteve como exclusividade uma conversa telefônica. Gravada pela Justiça, onde os dois discutem por causa desse crime. A matéria completa, você confere agora. Põe no ar. Marcílio Aparecido Ribeiro era ex-presidiário, cliente e amante de Sandra Becker. Ele confessou ter matado Lurival Alves, então companheiro de Sandra, por causa de episódios de violência doméstica contra a advogada. Em uma conversa telefônica gravada pela Justiça e obtida com exclusividade pela RIC TV, os dois discutem por conta do crime. Você p*** com a minha vida, você fez eu fazer um desgraço do homicídio, cara. Por causa de você, cara. Você entendendo essa palavra? Eu vou falar no telefone, vou lá na cadeia e desço o licinho, filha. E puxem a cadeia e você se p***. Em uma segunda conversa, Sandra e Marcílio discutem novamente. Agora, Sandra oferece dinheiro ao amante. Você vai ter que ser mulher, cara, pelo menos nisso. Você quer dinheiro? Fala quanto. Não, você que vê o quanto que eu valo, filha. Você que vê. E eu quero isso hoje, Sandra. Eu não quero isso amanhã. Você pode falar pro seu pai me desculpar de tudo, cara. Porque você não vale nada. E escuta pra você, se passar de hoje, Sandra, vai ajudar pro seu lado. O crime aconteceu em janeiro de 2014. Lurival foi morto a tiros dentro do carro em que estava junto com Sandra em uma avenida de Maringá. Sandra e ele mantinham uma relação de sete anos. Ele era meu noivo, a gente namorava há cinco anos. Tinha brigado, voltava. E eu tava no Mato Grosso e vim passar um ano novo com ele. Nós fomos na casa do meu cunhado, que é perto onde nós paramos. E ele tava com uma lata de cerveja, daí eu dirigi. Aí eu parei pra virar, pra entrar na São Domingos. E ele colocou uma música no celular dele pra mim ouvir. E eu tava ouvindo a música do Júlio Glessis. E ele tava com a lata de cerveja e chegou uma pessoa e falou, é assalto. E o Lurival virou, falou, assalto vagabundo. E virou pra ir pra cima do cara. E o cara começou a atirar. Aí acertou nele e o cara fugiu. Então o cara anunciou o assalto? Falou que era assalto. Não tem explicação. Foi muito rápido. A única coisa que eu consegui ver foi uma arma em cima do Lurival. E o Lurival querendo sair do carro. E o moço atirou. Deu três tiros. Acertou ele, acertou o banco do carro. Quase me acertou também. Segundo o advogado de defesa de Sandra, ela sofria constantes agressões por parte do ex-companheiro. Ela tinha inúmeras, inúmeras reclamações criminais. Ela tinha inúmeros BOs contra ele. Ele batia nela com muita frequência e com muita violência. Ela tinha tudo isso registrado. Ela procurou as autoridades durante muito tempo pra dizer o que estava acontecendo. E, infelizmente, esse crime ocorreu com ela do lado da vítima. Ela estava do lado. Ela estava dirigindo o carro enquanto ocorreram os disparos. Não há, em nenhum momento, ela dizendo, eu matei, eu mandei matar, eu participei da morte, eu coadjuvei a morte, eu incentivei que ele fosse assassinado. Isso até agora não existiu. Ela se resguardou, inclusive, para falar em plenário sobre o que aconteceu, como aconteceu, se ela assume essa autoria ou se ela não assume a autoria desse homicídio. Sandra está em liberdade. Marcílio segue preso. Ela nunca admitiu ser a mandante do crime. Ele confessou ser o autor dos disparos. Os dois amantes vão ficar cara a cara amanhã no tribunal do júri em Curitiba. Se Sandra Becker é culpada ou inocente, um corpo de jurados deve decidir.